Escorpião, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário, o bom humor vai prevalecer e você vai ser bom em ser receptivo às pessoas à sua volta, faça pausas porque você não tem se cuidado muito bem fisicamente, tenha cuidado com cãebras musculares e com movimentos errados, humor, os primeiros sinais de sucesso lhe dão um ar contagiante de confiança, não se feche em ideias fixas, amor, haverá alguma conexão, seja ela próxima ou distante, entre a amizade e o amor, não hesite em pedir conselhos de alguém em quem confie que está vendo a situação do lado de fora, você vai resolver o resto, dinheiro, preste atenção aos detalhes e você vai poder evitar quaisquer problemas financeiros, trabalho, você terá algumas boas ideias nesta quinta-feira, não tenha vergonha de falar sobre elas com as pessoas ao seu redor, tente torná-las reais, tenha um bom dia escorpião, até amanhã.